WTG, essa super loja, aliás, é um mini magazine, é um novo conceito em loja com alto serviço. Aqui você vai encontrar uma moda atual, uma moda moderna, uma moda arrojada, também tem uma moda clássica, masculina, moda feminina, também tem infantil. Você vai fazer excelentes compras, vai pagar um preço muito legal, porque o preço é pequeno, porém a qualidade é alta. Então vamos andar, porque essa loja é super espaçosa. Agora vem o dia das mães, você precisa presentear. Então presentei com um bom gosto, e o bom gosto está aqui, é só um exemplo que eu vou te dar, olha. Esse super blazer aqui tem várias cores, né Mário? Várias cores. E vários tamanhos. Vários tamanhos. É um blazer de oxford forrado a R$ 39,00. Apenas R$ 39,00. Brincadeira. Agora vamos passar uma outra opção, tuinset, uma coisa que todo mundo gosta e com certeza a sua mãe vai adorar. E é um super presente. É um tuinset de malha, também tem várias cores, vamos mostrar esse vermelho. Quanto, Mário, tuinset? R$ 35,00. R$ 35,00. E é um tamanho grande, né? Tem todo tamanho. R$ 35,00. Mais um exemplo para você. Vamos falar de calças agora. Tem essa daqui, que é a calça de plush, que também é um tamanho grande, é legal, tem várias cores. A quanto? R$ 38,00. R$ 38,00. E tem muito mais. É só você vir para cá que você vai conferir o bom gosto e a qualidade da WTG. E olha, logo, logo, tem mais uma loja para você. Inauguração surpresa. Não vamos contar não, tá? É só você correr para cá. Rua Domingos de Moraes, 746, na Vila Mariana. Rua Cardoso de Almeida, 55 Interdizas. E essa loja que a gente está. Rua João Cachoeira, 491, Itaim, Bibi. Telefone 3846-5805. Lembrando que compra de 100 reais, pagamento em 5 vezes sem juros. Então venha presentear a mamãe. WTG, prazer investir em você. Vem.